E tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira, terça-feira de tarde, eu fiz um vlogzinho pra China e agora eu tô indo no mercado. Eu vou tomar mamãe com o papai. Não, só vai com a mamãe. Eu vou tomar mamãe. O papai tá trabalhando. O papai tá malhando, gente. Eu venho aqui, ó. Calma, ele tá aqui. Aí eu vou lá comprar umas coisas que faltam, que eu não comprei no sábado. E eu vou vlogar pra vocês aí no mercado pra vocês ver como que é fazer compras com criança. Eu vou, dessa vez, um forte papai, isso. Uma Uber, né, pra não poder ir e voltar. Então, vou de Uber. E se você gosta desse tipo de vídeo, esse vlog de mercado pra vocês verem as compras, eu vou pedir pra vocês deixarem aí bastante like, que daí sempre eu posso estar vindo gravar pra vocês esse tipo de vídeo. Então, deixa seu like, deixa seu gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal e compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Então, vamos lá ver os preços. Eu vou no Forte Atacadista, que é o mais perto aqui de casa. Ah, mas vamos lá no Forte? É, no Forte. Lá da Miguel, seu tio. Uhum. Eu tomo isso. Eu tomo. Você toma? Eu tomo. Eu tomo isso. Eu tomo. Eu tomo. Eu tomo. Eu tomo. Eu tomo. Eu tomo. Tchau. 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 Que gonzola, gente, amor. Tchau. Nos jóia Elelveza aqui no mercado. Olha aqui a sacola de quatro Answer. Deu isso daqui. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. E aí desse jeito a gente e vira no mercado que mancria. Dá oi pro Sutiã. Tá com RV controlado. Sua boca está suja, sua boca está suja. Vamos limpar a boca, vamos limpar a boca. Então, quando você estiver em casa, eu mostro isso para vocês. Na casa agora, minha mão como ficou para subir as escadas aqui sozinha. Hoje não fui com o Emerson, ele que traz. Carrega essa cola para cima, eu que tive que carregar com a Heloísa sozinha. Agora eu vou desencacolar isso daqui e vou mostrar para vocês o que eu comprei. As compras vão começar por aqui. Eu peguei essa bolacha aqui da My Beat. Ela estava a R$0,95. Peguei para a Heloísa para ela comer durante a semana. Então, foi duas de chocolate e duas de chocolate de baunilha e essa de chocolate branco. Peguei um bis, peguei essa piracão juba e esse leite condensado da Triângulo. Vou deixar os preços na telinha, tá? Peguei esse daqui para o Emerson, da Nenê. Estava R$0,55. Ele adora. Peguei esse Nescau para o Emerson também, que ele adora. Peguei essas carnes moídas. Meu marido não gosta muito, mas é o que estava com preço bom hoje para estar comprando. Peguei duas caixinhas de tequitos. Peguei essa Melissa Toscana, que eu nunca vi essa marca. Nutribras. Peguei esse burrão da galo, que para mim é o melhor. Peguei cebola. Peguei pocã mexerica. Peguei salface crespa hidropônica. Peguei cebolinha. Peguei o coentro. Peguei chimichurri. Peguei dois papatinhos. Peguei esse Nescafé matinal, que o meu empedrou tudo. E peguei o molho de tomate, que eu e o Emerson, a gente ama essa marca aqui de molho de tomate. Tá? Estava bem baratinho no corte. Peguei esse peijão da casa. Esse arroz, para deixar no estoque. E de produtinho de limpeza. Ah, e peguei dois olhos da Concordia. Essa marca aqui, para deixar no estoque também, tá gente? Comprei esse creme de penteada Tralala Kids, para a Heloísa. Peguei esse continuador da Hugs Turma da Mônica. E esse shampoo de camomila, que ela tá sem, no estoque dela. Peguei esse Baby Wipes, bem sumidacido. Tava bem barato, ele é novo. Quer dizer, ele é o mesmo que já tinha, mas agora não tá vindo com o logo da Turma da Mônica. Eles mudaram, né? Peguei o papel higiênico dessa marca aqui, Paloma. Peguei dois detergentes da marca Oeste. Peguei esse multiuso de lavanda da Oeste. Estava R$ 1,99, gente. Então eu peguei um. Eu tenho um no estoque, mas eu já peguei um porque o preço tava bem bom. Peguei essa esponja de aço da Lustro. Peguei essa maciante concentrada da Girando o Sol. Tô gostando bastante do azulzinho. Vamos ver se esse vai ser bom. E peguei esse sabão em pó da Girando o Sol de 5kg. Ele tava R$ 18,90, tá? Mãe, então eu toque. Tá. Então foram essas comprinhas. Eu vou deixar o valor final e o valor de todos os preços aqui na tela, tá? Com certeza a gente vai ter que ir no mercado novamente porque isso é só coisas assim que tão faltando ou coisas pra repor o estoque. Mas tipo arroz e feijão esse mês eu também não vou precisar comprar porque eu ainda tenho da compra passada. Retrasada, né, na verdade. E essas minhas comprinhas. Então agora já é quatro e pouco da tarde e eu tô com creme na cabeça. Esse creme aqui foi o que eu comprei pra Heloísa. Eu fui cheirar e eu coloquei um pouco na manta e passei o cabelo. Me espalhei. Bom, gente, então. Eu fui no mercado. Acabei de cheirar em casa pra Heloísa. Guardei as coisas. Tô terminando de centrifugar uma roupa. Gente, eu tenho um pouquinho que o trabalho anda tão fechado no final da tarde. Minha roupa não anda secando direito. E não tá secando nada direito, sabe? As roupas ficam fedendo. Ai, olha. Aí eu já tinha lavado a roupa. Já fui pegar a roupa pra recolher. Eu vi que ela tava com um cheiro horrível. Aí eu coloquei mais amaciante. Eu não sei se eu vou ter outra casa de amaciante. Gente, eu tô relutando pra não ir pro Comfort. Porque é um amaciante muito caro. Vai ser muito do jeito. Eu vou ter que começar a comprar o amaciante da Comfort, né? Porque é todo mundo sabe que é o melhor que tem. E o cheiro realmente fica, né? Ou o Downing. Mas então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau.